Como é que é, família? Hoje é mais um dia de gravação e nada melhor que capturar os bastidores com o meu tecno, Camon 20. Fique atente aos detalhes. Olá, Blaze! E o Camon 20 possui câmeras de alta resolução para capturar cada momento com perfeição. Ah, e não precisa se preocupar com a durabilidade da bateria. Clean, clean. Já agora. Qual é o teu sonho, bro? Meu sonho é multiplicar o sonho. E tu, qual é o teu sonho?